A resposta, então, é a missão. Obrigado. Obrigado. Eu que não станo działa, eu ligo montar o recurso ordinário e mandar de segurança pra eles se postura alguma. Posso explorar de mentes contra o sollen combo da régua na bola-lídula. Bacároa aprovada. E o relógio, o que a gente não tem o que fazer, o que a gente tem a capacidade de fazer. Pois não, excelência. Pode falar um deslocar? Eu sou o Rafael Soares. Eu estou falando pelo projeto de Roger Tolentino. E eu fiz uma proposta do estabelecimento aqui em nós, eu vou dar para a vida dele. E vejo que o nosso público está no meio de um problema que ele pode fazer em um mercado. Então, eu ouço esse ali, o meu que é aqui da Arbolsa, mas, excelente, eu estou falando, eu estou falando. Então, as palavras que o fato do reúvajé é todo o fim, não é possível ter amensurado. Não, não é possível ter amensurado. É. 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 De**a única coisa não éении. Assim a senión da democracia que B-B-W-Bades previstos. É. É. E aí, você quer ter amensurado? É. É. Foi a resposta de governança. É. ... ... ... ... ... ... ... o rescatório, o contrário e o governo da União e da União de São Paulo, que também tem o revés, com o ancorado, com o presença do México Plano, e ainda o vencedor da questão da União com os néxicos de questões. Universidade Federal de São Paulo, Franca, São Paulo e orientando por quatro férias morais. Universidade Federal de São Paulo e São Paulo e São Paulo, Universidade Federal de São Paulo e São Paulo. E, ao mesmo tempo, o Tribunal de Autosso da País, e o encarregado de controle da constitucionalidade dos Reis, em seu momento de controle sobre o retorno. A década, assim, o acordo para o julgamento é em reunião de controle da cidade de São Paulo e São Paulo, que é o seu somente, o ministro da Quindadeuze. A minha revenda é o seu somente, o ministro da Quindadeuze, que é o seu nome da Cidade Federal de São Paulo e os centavos de controle da Cidade Federal de São Paulo e os centavos de controle da Cidade Federal de São Paulo. Os ministro do towardão estão amplamente a estrutura da Cidade Federal de São Paulo? Os ministros da Cidade Federal de São Paulo e os centavos de controle da Cidade Federal de São Paulo e os centavos de controle da Cidade Federal de São Paulo e o três. Bom, vamos lá. 2 de outfoxos, 2 de outfoxos e 3 de之 ... é o primeiro sétimo que você vai ver com o desarrollo de controle. Agora, eu gostaria de mostrar que a gente tem que fazer a situação de verge em que você não vai chegar no tempo e você vai ter um interesse de tempo que a gente tem. E eu vou pegar lá um précio de tempo que eu adorço a gente naquele dia de abriço. Mas aí você pode viver que eu vi muito mais tempo. é um recorde do processo tão alto, é verdadeiro persistente. É um ano do ano de novembro. No 2012, o presidente, ele não é falado do outro. É um ano de novembro que não dá, e eu passo a palavra, a sua excelência, e a nossa reforma legenda, e que ele levou no assunto anual 470 para o seu voto. Sr. Presidente, muito obrigado por me conseguir ver essa área, senhoras ministras, senhoras ministras, senhoras abrogados, senhoras abrogados, senhoras abrogados, e eu estarei neste texto, daqui daquilo, que, se o propôs da Corte, de abrogado, é igual, bem discutível, os meu votos, estão em deixar de lado, o modelo social da Corte, da Corte, da Corte, da Corte e da Corte, que conhecem do Danica e do Presidente e da Corte. Eu percebi essa pergunta, eu penso em licença, que eu penso em caros trabalhos, para começar o meu voto, com a A1, pela Corte e do Rio, e não gosto da Corte e da Corte, do Rio, portanto, eu tenho mais duas casas do Rio, e com o Galo, certo, com os bestos, com a Corte e da Corte, do estado, do estado, e então, eu, e continuo a lutar com esse resto. do estado. Então, eu vou gostar, eu vou gostar do que isso é bem interessante. O nosso, pelo público, também, o que, das novembro do Rio, de novembro do Rio, de novembro do Rio, do Rio, de novembro, de novembro, como criatura do direito previsto, no primeiro, e o sexto, do direito de ministro, até o primeiro, e o sexto, do Rio, de novembro do Rio, de novembro do Rio. do Rio, Dr. Assim, eu entendo a oportunidade da comunidade do presidente, eu sou muito usuário, porque Deus tomou da vida dela para a prática do direito de legado de Deus. Se ela não experimenta, que pouca informação é essa do que ocorreu anterior. Se ela não se importar, que pouca informação é aquela oportunidade para, mais uma vez, remunerar que a luna permanece, no caso, em um novo texto das empresas e das cidadas acusadas, por ter cair em preço de vida do ar do Banco Moral, por essa via da ira se for de bens. Então, eu também não trabalhava na área do Banco, responsável por, entre eles, da regularidade das operações neutras ou das frutas da Caixa. Doutros, eu não acho que não tem nada por tempo, eu não acho que todos os tempos dos altos, também que, na verdade, tiver conhecimento do sistema de guerra de capitais, supostamente ligado ao equipe que tem que proporcionar o decorrer o empregado, também que o controle constrói, por certo, daí é muito apelicado antes de ter perguntado. Desenvolvido a mim ver, suposto que, em um ano de três meses de tarde, os altos destas cânceres estão em uma ideia, com os dois, e quase um ano de um ano antes de estar no céu. Assim, com um ano de reto que eu estudar, é só medo de dar um crítico do crime de direção de reto. Da mesma forma, o exército no exército é um elemento que comprova os seus avanços, e também aposta o início de uma guerra de milhares. Suposto, Sr. Presidente, e o exército no exército de jogar um procedente, apresente ao campeonato, 30 anos a ter na hora de todos, e, realmente, a provínia da cidadania está em conta, o México. O culto que o Ar傾ison чутьs폰z é num mundo tento ocorre, e os pontos do acto 386itative over o processo penal. sobre o processo penal. Senior Presidente, conta que ele está naτη, também é assessorada entre o custo penal, e a remédia da cidadania este peasinnci em duas Mm indexes savings, sendo presentadas por execução penal, para ele ver que não é forçado do dinheiro desde... ...não estabelecimento do que é lá. ...não estabelecimento do que é lá, o que está ficando, 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 o que está ficando bem lavado do dinheiro. Boa experiência para o fundo. Tudo bem. O presidente, eu posso saber as perguntas, dependendo do que está no real, o que eu acho, no microfone, está sentindo uma certa alteração, que sabe que está no real, o que está ficando, o que está ficando, realmente, alguma dúvida, o que está ficando, não, 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 não. Então, eu estou pedindo a minha assistência que está em vencer a conversão, sei lá, não, não é assim. Supresente, eu também vou fazer uma certa alteração de dados para anteceder o voto, ...não que está ficando, é verdadeiro de sorte, porque, a minha vez, trata-se de uma questão também especialíssima, de tinta das demais populações que nós vamos, porque essa não é reposta de alguém ao estudado Pionário, que distribui alguns documentos aos meus dominantes de bares, para que possamos fazer uma reflexão conjunta, relativamente à imputação da UER, desde a dia dos Santos. Eu recordo, embora não vá fazer uso desta assertiva, que, há alguns dias atrás, o delegado Santonha, da Polícia Federal, imprevista amplamente divulgada em vários jornais, de grande porte e de alta circulação no país, e neste delegado previdiu o implérito que valoriza a ação penal 470, da UER, de uma maneira até um tanto quanto surpreendente, asseverou que esta UER, que é uma funcionária subalterna da agência de publicidade, SMP e B, não teria qualquer experiência dos fatos delituosos que lhe forem imputados da denúncia. Isto foi o delegado que disse, mas eu, nos meus votos, não levaria em contexto nada que não esteja acostado, ou que lhe esteja abrigado nunca usando probatórios no meu alto, que possa lhe alto. Então, outros ministros... ... Obrigado. 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 um delegado dele estaria envolvendo esse sistema. E um menino novo. Obrigado. Eu tenho uma impressão, então, de um pouco igual. É que aqui é que há argumentos que existem para seguir a questão, não envolvam, assim, não é muito igual a de invocar este mundo da linguagem. Então, é uma discussão que tem que ser hipótese, não é um debate, isso a partir do jornal. Nós ficaremos todos em julgamento com o bairro em prova mundial, e já vamos falar de entrevistas que... Eu vou ver o livro, então, eu vou falar com essa prova. Bom, eu não vou fazer menção a essa parte, porque eu estou falando do jornal. Eu acho que o jornal, eu acho que o jornal falaram heterodoxia, esse julgamento não é um dos mais ortodoxos que o gesto processou neste clã tribunal federal. Mas eu ficaria apenas, mesmo, nesse aspecto. Eu, então, eu fui distribuir aos elementos tais alguns documentos que realmente chamam bastante atenção. e, em meu lugar, eu fui explorado da carteira de trabalho da Sra. Veja Dia de Santos. E aí, em meu lugar, eu fui explorado da Sra. Veja Dia de Santos. E ela foi portada em 3.197, no cargo, no cargo, dos estantes e os estantes, dos estantes e os estantes. Ela não era verdade. E, na verdade, este cargo, é o que nós ganhamos, equivale a um cargo que nós, duvidamente, chamaríamos de secretário. Uma secretária executiva, secretária politica. E, vendo as nossas experiências, que, no dia 1º de julho de 1995, ela ingressou o salário de 1.100 reais. Depois, a carteira de trabalho dela demonstra que, ao longo dos anos, ela foi sendo contemplada com aumentos realmente insubficantes. No dia 1 de nove de 2001, ela passou a ganhar 1.148 reais por causa de um desfile coletivo. Pois, conta da carteira, que, um ano depois, ela foi aumentada com 1.203 reais, também por causa do desfile coletivo. Conta ainda da carteira de trabalho, que, no dia 1º de nove de 2003, a cada ano, ela recebeu mais de 70 e poucos reais, foi aumentada com 1.286 reais. No dia 1º de 2003, ela passou a receber 1.556 reais. e, no álbum de fato, que lhe foram atribuídos, periculosos. No dia 1 de nove de 2004, passou a receber 1.650 reais. E, finalmente, no dia 1º de nove de 2005, ela passou a receber 1.749 reais. Isto é um ar modernismo para quem está indo ouvir um crime econômico de alta gravidade, que é o crime de gravar de dinheiro. Essa senhora não teve absolutamente nenhuma vantagem, nenhuma promoção, nenhum reconhecimento pecuniário pelo trabalho relevantíssimo que eu queria, pensado nesse mito delituoso que se voltava a prática de gravar de dinheiro. Essas excelências também estão em mãos, cópia, em vez de anota de excelências, de algum e-mail que ela mandou para o Banco Rural, autorizando o recebimento das plantias que seria um objeto de gravar de dinheiro. E aqui, com esses três e meios que eu comparei, de muitos, vossas excelências poderão verificar também que isso é um estado de conhecimento humano. É um conhecimento intuitivo, atual. Eu vou utilizar uma questão que, isso já tem muito respeito, que não gosta muito, mas também devamos para a candura desta senhora, que está envolvida nesses acontecimentos. O primeiro e-mail é de dois radias. E ali, é expedido do e-mail institucional da SMTB, desde arrobaocenp.com.br. Então, vai para botavares, arroba, rural.com.br. E portanto, tem dois e-mails institucionais. E todos os demais também, são e-mails que são e-mails passados por meio da rede oficial, que unem e tem essas duas instituições, uma gesta de publicidade de um lado e o banco rural de outro. Vejam como esta secretária, de mesa, do Instituto, se dirige a Bruno. Bruno! Acho que, então, este ano de Bruno, as pessoas irão procurar um remato em Brasília para os parques com o 25 anos, está aqui no valor e tal, visualizados, está aqui no valor e tal, recepou a conferir mais de 50 mil. Faz perguntas, gente, a mesa nos conta tal. Beijos. Obrigado. Obrigada. Geisa. Segundo e-mail, da mesma forma, agora, endereçado ainda ao mesmo Bruno, conto pela rede oficial. Bruno, bem-vindo. Examação. Um dos nossos motoqueiros irá empolgar até as duas, 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 três, sete. A retirada do que será feito, segundo esse trabalho. Seja com o meu tal, para o que eu não e tal, se que tal, para o que tal, se que tal, para tal. Faz ter dúvidas para me ligar. Antecipadamente, agradecemos por sua atenção. Agradecemos. Não é eu agradeço, agradecemos. A empresa agradece. Grande abraço. Geisa. S-M-P-I-D. Peste. 50 mil, porém, se acabe, porém, de ver o nosso motoqueiro. Conteiro. Agora, para o Paulo de Marquinhos, que trabalha no Banco Rural também. Também para o e-mail oficial do Marcos, Antônio, banco-rural.com.br. Tão própria para o Bruno. Portanto, não era uma coisa que, às vezes, a casa escondida, não era uma lavagem que ela, enfim, pretendia fazer de forma chicabeteada, sofata, chorosa. Ela entendia que era uma coisa absolutamente normal, que estava cumprindo o papel, como eu procurarei demonstrado no meu voto, um papel de empregada dessa NQB. E já aqui, Marquinhos, bom dia, informação. Estamos, nós, a empresa, enviamos para vocês o sete no mental, no valor tal, para estar aqui hoje. A retirada da weba será efetuada, pensou, meus portos, as que entenderam, que irá te procurar e se identificará. Eu, precipitadamente, agradeço por sua atenção. Grande abraço, Reisda. Qual é o teu ponto? Será que alguém que está fazendo lavagem de dinheiro, alguém que está imaginando, que tem fome, criminoso, por trás de suas ações, vai agir de forma tão desabrida, de forma tão transparente, mandando cópias dos seus e-mails, nos dando o link institucional das empresas, da S&P, do S&P e do lado e do Banco Rural de outro, mandando beijos e abraços? Claramente, olha, é difícil ter uma pessoa que ganha mil reais, que é o salário hoje? E uma empregada doméstica. Essa aqui é verdade. A pessoa que não ganhou absolutamente nada, que era subordinada de simão, e são vários e-mails da salário dessa forma. Era uma pessoa, era uma empregada subalterna, que estava imaginando que cumpria um determinado papel dentro da empresa em que trabalhava. Então, aí, o documento para que vossas excelências possam se examinar. Agora vai o meu voto. Estou adiantando o voto, exatamente o que acho que a situação da igreja é uma situação completamente diferenciada dos demais votos. Inclusive, por força, inclusive, por força da condição subalterna, absolutamente subalterna, que ela exercia em uma empresa. E era em meio de subalternos para subalternos. E se Genza foi envolvida nessa trama e foi denunciada, o que o Bruno e o Marquinhos, que receberam também os e-mails, não foram arrolados na denúncia. Estão na mesma situação. São funcionários de quinto salão, das empresas em que trabalhavam. E é tal, de uma certa espécie, que certas pessoas têm sido incluídas, outras excluídas, sem batalhânia, um critério mais objetivo para o dinheiro mínimo. Então, Sr. Presidente, o meu voto... Mas, Sr. Presidente, eu tenho que lutar um pouco perto, mas estou farto da vida. O direito criminal é isso. Nós temos que examinar a explicação da questão. Eu já disse antes que a justiça criminal é uma justiça ortodiana. Nós temos que examinar a pessoa insolida em sua situação. E esses são os documentos que eu me deparei, pessoal. Eu também disse que o presidente do Rio de Janeiro, da Réus Leusa Bias, para o mesmo Bruno, funcionário do Banco Rural. Dizendo assim. E dando pra não trabalhar. E fizeram as coisas bem fortes. Estão vendo a coisa muito grande e vendo a coisa 150 mil. Com todo o nosso acordo, junto a nós vamos felicitar, faltou o reporte, que façam prova de uma horária, mas também com doroso. Também com doroso. Eu quero ação de um mês grande das pessoas, que as poderosas têm contato comigo. Eu sou com Deus, muito bom. Um grande abraço, obrigada. E isso é melhor, né? Um desportivo. Estava fúrbido. Mas meia, até o ponto de 1,000 reais, começou a meia, 1,000 reais. E começou a comer 1,500 reais. Mas a pessoa não tinha muito noção. Eu não vi bem provérsia de escolher se examinar essas coisas, vou procurando examinar o aspecto do polo, porque o preço do trato de crime, o aspecto subjetivo é absolutamente essencial para que eu fosse possível ter a intenção de produzir o resultado, salvo nos crimes reformados pela culpa ou pensado pelo bom evento, é uma ligação teórica na qual me deu em prazo. Mas o presidente do meu voto é o seguinte, se a minha votação não envolver, se eu fosse inocente, ver pessoas transcendentes, digamos assim, de passagem nessa enorme trama que se desenhou nessas aulas. Então, se o presidente do meu voto, com relação agora, de evadias do chão, é o seguinte, a mesma evadia do chão também foi acusada pela prática do Caminho do Congresso, do Instituto I da Lei da Luz dos Santos Respetos, que escreveu Filipe, por supostamente promover as populações de recursos de finanças, ouvindo de população e de crimes contra o sistema financeiro nacional. Na versão do Ministério Público, agora, de vez a dias, resencia as funções violentes financeiras da CNPB, com o papel fundamental na trama criminosa. Segundo a privação, entre aspas, a principal tarefa de vez a dia, era impunhar, principalmente por correio eletrônico, a qualificação dos beneficiários dos valores que alimentavam o esquema ilícito de compra e divórcios. E diz mais o Ministério Público entre aspas, controlava os depósitos, ilícito feitos na conta incluirizada pela Bicordor, por meio de doleiros do dirigente do Banco Central, organizava-os em uma sequência prestada a contas das do Marco Hernandes, brássico operacional de educa-merdão para folha sals. Alguém informou ainda que, desde a dia, recebeu em algumas recusões, na sede da S&PB, valores que foram chocados das contas da empresa e posteriormente repastados a políticos parlamentares. E agora o que diz a depoisa da guerra? Porque a gente precisa fazer isso com toda oposição, com a acusação e a defesa. Para os propensários argumento. Essa aqui é a dialética do processo penal, esse que é o famoso contraditório, que aqui os estudantes de Direito, eles se vão entender com muita clareza. O que nós falamos de contraditório? Porque a cada argumento da acusação tem fatores do argumento da defesa e os juízes. Esse balança tratando, num escritório que tem depoisa que o Gabriel não tivesse a posição. обрias, Almeida, Professor Alves espalha Realma, que o Gabriel não tem bronze, julgam uma análise no local da Ásaro do Carlos Guadalupe, Ele vaiakinque da ind jogos do Ricardo! Eu sou abert gummy Öl Zebano, o papel da indensão é другой holiness, mas dessas multiplicações 對, ! A segunda dor de inge hochidão Esse processo é principal governmentsão de avocado Eu acho que a gente está formando a renda das comunidades que vocês ficassem melhor. É, o problema está alto em que você está aqui. E como? Eu não tenho a renda. Você não é para contar e dizer melhor o decreto de depósito, é isso? Então, desde o voto de maneira sóbria. Até aí. Posso começar a falar um pouco quanto ao arco? Não, é verdade, ele é um bom acabamento, é um elemento verdadeiro que é um banco que o meu voto não segue. Então, não sei se é o seu grupo. Não, o governo nem chama o presidente, não entende o que é o seu adequado e está tendo isso. E está tendo bem na frente do que é o governo. Não, 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 não. Não, não. Não, senhor, o governo está segurado a vossa mente do direito de prosseguir. Não é mais do século de São Paulo. Tem uma reunião? E para o pigmento de Arizona, nós estamos nos jurando E a duas palavras, você fala aí, que é um novo outro lado Isso da pôr, não lembra, uma garganta de personal Primeiro a gente tem uma configuração UmaAU, acho que a palavra é que o seu assunto é um projeto de audiência Em uma área clássica de produtos, no sentido de que a garantia do contraditório lá da Maritão, porque a ciência bilateral dos votos que temos, das pessoas, há uma possibilidade, só que é claro, e no caso, é o que, ou seja, o penal, para não observar, se derrubar, 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 se derrubar. あ aqui, estudar. Eu preciso lá porque eu preciso lá saber fazer a programação Зд leites de Emmanuel? Há, é possível. A beleza é, de um país que temtos que até o momento que a gente espera problemas Ele escolheu os caros do Emílio acumulados de história. Agora, de uma coisa, duas, três, linhas, um pouquinho mais do que isso. E, Luiz, eu estou tentando por ter a combinação do vosso plenário, eu não estou entendendo a oportunidade de relacionar a caralho da oportunidade do voto de vosso plenário. Não é pelo negativo plenário, como também fora do plenário, mas pelo menos eu quero ter a maior adivinação pelo vosso plenário e sem também o desporto que o vosso plenário fez para chegar a esse ponto, que nós podemos, em questão de alta complexidade, nós não iremos preferir um bom voto à conta de nós, evidentemente, que podemos. Se alguns colegas do forno do meu voto, eles não é mais de uns ali, se não há um voto de nossa silêncio, que eles estão dentro do atleto ou, de qualquer forma, não tenha aprendido as câmeras, E se fosse colávido nas bolinhas e nos conformam no vosso plenário, eu estou nolic Gotcha! Acho que, depois, nós devemos estar na segunda parte. A nossa inv Estamos muito social, Mas eu tenho nenhuma crítica de avaliações polêmicas, pelo contrário. Eu acho que o chavado está fluindo bem, essa forte está tendo com a plumeza e grande atuar, com a felicidade que lhe é pobre, nós vamos com todas as causas, e é que não é nada, a nossa virtude, que os bairros, que nos honra, está perdendo aqui, mesmo a vitória, não é a vitória de todos os feitos do material, mas, antes, ela stirred muita figuizão com o claros do juiz, vêem um atroces livre, sempre queremos saber invaloração e o rapazador e todo interesse pode afirmar mais uma vez, nós, questões ao termo popular, questões à nossa situação. A lei diz que vai ser importante um dono direto, deve maíram, para que os nazis tem circuito, nem os golpes ou conservador. A importância de ter vitória e do consultor, o que Him 모 effector nãoexiste muito금 aliás, Então, o meu nome é ortodóxico, do que assim virais se contraditorem, exatamente a terra portacional. Já a senhora Hernandes tem o que está quando a gente vai falar do senhor Jardim, e a senhora, como é que tem a ser um nome, ou seja, o senhor Jardim tem a ser um nome de velhomínio também no Clube de Armosa, quando eles estão associando verdadeiras signos de Diretornado, de Lula, a Lei que tem a ser um nome de senhor Jardim, mas os números de excelência, o senhor Jardim tem a ser um nome de 처ja a gente Formas locais sem deemestros e ser... Minha missão digamos que é地方. No dollars abandonments sabal. Qualquer dúvidas, é em um bilhão brasileiro, não, esta... Não. Algum país corre. Não, você mostra numa palavra que foi no pretending do Esponrilante de fazer esse ovo que deu relativo da induced. Assentamos que o senhores não arrematou alguém, e aí os meus votos, mas também na linda o seu estilo e os meus votos, os meus somos beneficiados de novo de vida bem, de competente. O que você vê no venc actual? As pessoas estão se desenvolvendo aqui nesta metração penal para o destaque. E eu sinto assim. É apenas o meu pretendo, não tenho nenhum de pessoa, o Garistão, o Choba, o Kinkowski. Ele é o segundo olhar sobre os autos de apenas isso. Assim como no âmbito médico, quando alguém tem uma doença clave, é uma segunda opinião para o outro médico. Então, nessa posição da alvíssima que estamos enfrentando, é esse segundo olhar, uma nova perspectiva, apenas isso. Então, mostrei quais eram os argumentos da aposiação e agora eu, brevemente, estou pensando aqui o que diz que a beleza, a empresa da B. E a beleza, entre aspas, que agora os públicos do jornal da empresa 11PM tem a comunicação imitável. Os alunos da Lombardo, que estão em casa deste texto, mas tem que ser em casa, achar que a empresa do jornal tem o próprio trabalho. Transtalando-se em outras diretas da diretriz financeira da organização, as que mudam, que são outros textos da empresa, estando de uma novidade, comывают diretas no meio do gelo. Argumenta ali da beleza pelos halos forçais. Com muita funcion glowção da U.S., campanagem, sendo a proprietaria que mandam movimentos têm empresa, Schrittias de mand convictionado. Com o acordo do acordo que foi directorial da U.S. M. tem broughtonado multipolítico ontem a dirigentes do PP. Assim, como nunca funcion maps do построimo, é que depois não tenha tenteiro para repassar informações por estafes, sem ter sido recebido ordem de força da empresa, ou de sua titularidade hierárquica, a diretora financeira da extra MTB, Comunicação Imunitada, sua revéssica, como tela industrial, estaria cometendo o delito de penionata, principalmente com a cobertura e com a diretiva por vista atuausa. No caso, depois, está um tempo importante e longo ao longo, mas ela continua, sua prova testemunhal, estabelece, de forma clara e tranquila, que assim que o povo nunca foi gestora ou a brinchadora da SMTB, Comunicação Imunitada, o Instituto Federal não conseguiu demonstrar que ela tivesse conhecimento de acordo celebrado entre os postos da sociedade e o Partido dos Trabalhadores. E ainda, da minha instituição do interpasse, operacionalizado, isso é porque nós temos dentro da empresa. No entorno da defesa, o Ministério Público, assim, as condutas da comunidade do cliente, em contato com outras pessoas, estivessem desprevestidos de bolos. Todos os outros mestres seriam avançados com o rei, na vida da população, em especial, ao respeito de praticar comunidades, sendo as tais príncipes no original. E se agora, ainda, a defesa, acho que terminando, em nenhum momento da prova, respeito ao ditivado, que a referente tivesse conhecimento das instruções e de dados praticados pelo diretor da empresa SMTB, Comunicações Limitada, em acordo com o gerente PT, já que nunca foi informado do possível acordo entre as partes. Nunca participou de reuniões onde os departamentos foram mencionados. Não conhece o diretor do PT, ou os políticos indicados da bonita, e não ocorre qual foi o benefício pessoal com a realização de tratos determinados pelo diretor da SMTB. Aliás, isso demonstra o salário dela, de 97 a 2005, ela diminui R$ 1.100, passou para R$ 1.600. No clima econômico, quantas ela teve? Diz ainda a defesa operacionalizar saques, prestar saques ou fazer as obras bancárias para saques na espécie. Aliás, a tribuna tem dito aqui que ela era uma simples, talvez num linguajar mineiro, batedeira de teques. Era uma patedeira de sexo aqui naquela época, que ainda se bateu os teques naquela antiga máquina de escrever, hoje há computadores. Então, dizia que ela existia uma função administrativa, e tal responsabilidade autaranta não é excluída da determinação perente. Na questão justa, isso teria feito por qualquer funcionário do seu setor. Ela pensou as determinações dos dirigentes da SMTB, com o intermédio da diretoria administrativa financeira. Se é importante cumprir a questão de obrigação em uma empresa, e se o Ministério Público não demonstrou existência de guia como subjetivo ou psicológico contra a sua ação e a dos administradores da SMTB, impossível a ocorrência dos tipos que a denúncia lhe imputa. O que anota o circuito da participação é existência de crime, e de vários agentes que cooperam em convergência de fortes para o resultado comum. O elemento subjetivo que este tipo busca é só a consciência e a vontade de cada patístico de cooperar na sua coletiva. Cada um dos agentes deve saber que colabora na ação de outros, e a forma dolosa que este elemento subjetivo, consciente e vontade, deve estender-se. Não só ação comum, mas no resultado risado, no dizer de Alíbal Bruno. Alíbal Bruno foi um dos maiores penalistas que o Brasil já teve. A suplicante tomou conhecimento do governo da defesa da possível ilicitude de visados praticados após a emissão de visados pela imprensa. Antes disso, ela não sabia, mandava um e-mail, telefonava. E, enfim, depois que estourou o escândalo, ela realmente passou a superar do que ocorria. Quando, de imediato, desconfortante de defesa, passou a colaborar com as autoridades. Os caras do ônibus que passou, os seus setores de trabalho, como os trechos foram preenchidos, como foram dadas as ordens de pacto junto às agências bancárias, como eram feitas as reservas para os pactos de espécie, e como foi provado que o Estado tiveram remetido para a contabilidade da OCMT-IB Comunicação Limitada. Diz mais a vocês e agora termina, Sr. Presidente. Em nenhum momento suplicante tomou conhecimento de possível acordo efetivado pela OCMT-IB com partidos trabalhadores. Já que este possível ajuste ficou resguardado entre os postos e diretores da empresa, não transferindo ao funcionário da sociedade. Foram as 45.564 e 45.565. Isto me parece tão evidente, sempre salindo, sendo aqui um acordo de cúpula entre o Banco Rural, o dirigente do Banco Rural, os dirigentes de emprego de publicidade, e eventualmente o Partido Político, o PP e os demais beneficiários deste proposto sistema de lavagem de dinheiro, será que iam chamar secretária, aquela que batia cheque, e que mandava e-mail? Vem cá! Vamos aqui, eu vou informar a senhora, nós vamos informar a senhora do que está ocorrendo exatamente para que a senhora possa tomar as medidas de precauções. É claro que isto não ocorreu na realidade táctica, completa, fenomenológica. Nós temos que nos colocar na situação da guerra. E assim, claro, o juiz da Atalena, com todo respeito, pelo profundíssimo voto que deu o ministro Joaquim Barbosa, que também certamente se colocou na posição de todos os que seguram no polo partido desta ação. Acho que essa gestalva, para que não haja nenhum mal-entendido neste aspecto. Então, continuo eu, senhor ministro, dizendo o seguinte. Apesar dos impostos da Procuradoria-Geral da República, em relação à acusada de exa-dias, tem o prazer do probatório, do assor do probatório, edificado dos autos, não se mostra suficientemente abençoado para embasar um decreto condenatório contra ela. Por feito, as provas indicam que as ações de vez a dia persistiram, tão somente, em informar ao Banco Rural os dados necessários para os chatos, controlar o fluxo de caça da CNPB, além de contabilizar e informar o investimento e remédio de valores efetuados. A descrição das condutas imputadas acusada invita uma acusação meramente periférica, subalterna, junto a qualquer relevo no disposto da ação criminosa, especialmente quando evidenciada a posição que é ocupada na estrutura organizacional da CNPB. Pois, contrariamente ao alegado pela acusação, a lei exercia a função de simples assistente financeira, contrar trabalho para o governo pessoal, as coisas tais, e não as ingerentes financeiras. Perceba-se do contato de trabalho da Bó, que durante períodos que o ingresso da empresa, na empresa CNPB, de 97 até o ano de 2005, sempre ocupou a mesma função. Qual foi? As associações financeiras. Nem foi promovida, nem mudou de cargo na estrutura organizacional da empresa. O seu salário também não teve qualquer implemento publicativo, apesar das, entre aspas, relevantes com os planos atribuídos, ou assim, o Ministério Público não aprobou. Os dois a dias não tinha, portanto, qualquer participação maior nas atividades, nos negócios, ou nos rumos da empresa. Pois, como claramente demonstrado dos autos, a lei limitava-se a cumprir as determinações emanadas de sua superior hierárquica, a corresta em nomes aconselhos, ou dispostos da empresa em que trabalhava. Jamais foi alçada a condição de gestora do que quer que esteja. Nesse sentido, é unífona a prova oral. O torrão Marcos Valério afirmou, no classo, que vez a dias trabalhava com o simônio das conselhos, e com elas com a alterna. Isso que sua função era bater sexos, etc. E se foi desinformado pelo relúvio que o nome da pessoa que iria receber os valores do Banco Rural, ela repassava o simônio, que, por sua vez, encaminhava a venda, e finalmente solicitava a provisão de recursos do Banco Rural, inclusive, por e-mail. Folhas, 1616.358 do Interregatório. Ramon Rolobac, outro réu e sócio da SMTB e das demais agências do seguinte. Igreja dizia, entre aspas, que sua vez era subordinada à área de simônio das conselhos, respondendo, portanto, nos recebimentos e pagamentos, ou seja, na atividade final do processo de gestão financeira, isto é, no colabato. Igreja não possuía qual contra o poder de gestão ou autonomia para agir em nome próprio. Estamos altos. Segundo as conselhos, pelas questões superior hierárquicas e corremos altos, diz o seguinte, de vez a dias, entre aspas, que, vez a dias, trabalhou com a interroganda, podendo afirmar que a mesma era funcionária extremamente competente e que só havia por ordem da interroganda ou do posto. Estou em 16.466. Rogério Tolentino, outro réu da ação de seu turno, afirma o seguinte, entre aspas, que o advogado das empresas publicitárias há anos e anos, diz o seguinte, que, vez a dias, não possuía qualquer um poder de gestão na SMTB, competindo a mesma apenas cumprir as ordens emanadas da diretoria da empresa. Reitera que a mesma não realizava contrato de gestão, foi em 16.500. A testemunha que Sérgio Esther, que trabalhou na SMTB durante o período investigado, declarou a réu que segue, declarou sobre a réu que segue, entre aspas, disse que conheceu os bens da Dias e que Esther era subordinada a Spimoni Vasconcelos, não possuindo qualquer um poder de mando. Foi em 16.452. Quanto a esta testemunha, Sérgio Esther, vale notar que, seguindo o seu depoimento, ele mantinha relação de amizade com o réu Ramon Rolebach, que, desde 1979, estava na empresa Dave 2000, ou seja, uma pessoa de confiança, vindo os próximos, e conheceu bem a rotina da agência de publicidade em período anterior ao investigado, pelos tais, tais, tais. Vá a testemunha Carla Renata Caetano, que trabalhava com Veiza Dias, e clareceu o seguinte, entre aspas, era subordinada diretamente à Veiza, responsável pelo inspetor, e Veiza era subordinada a Spimoni, e disse Veiza não possuía colocar poder de mando na empresa, do que as coisas, por exemplo, em 21.579. O depoimento da testemunha Ellen Marius de Marcado Azuc, também merece registro, pois trabalhava diretamente com a réu, e conhecia bem a sua conduta. Então, disse a interrogada Ellen, Veiza é uma pessoa, é uma pessoa também que eu aprendi muito, muito. Ela é uma pessoa corretíssima, corretíssima, exigente ao extremo, ao extremo, e com nós mesmos, a língua de português é evidente. Acho que a gente se deu bem no trabalho. Com isso, todas nós éramos resilientes com as coisas da empresa. Então, assim, se os sócios decidiam que era daquela forma, nós fazíamos tudo daquela forma. Às vezes éramos até um pouco antipáticas, na empresa, não é? As pessoas não gostam muito, nós éramos muito rígidas, mas cumprindo a determinação dos postes, foram os 21.405. Anota o porquê o determinado da testemunha na falha Lopes de Figueiredo, que em clássica diz o seguinte. Por meio, já diz, ela subordinada diretamente as primônias das constelos. E, por sua vez, ela subordinada aos três postos, que foram os 216.405. Por outro lado, e agora eu quero sempre trazer para mim o outro lado, como quando eu tratei do Vels, acusado da fraude da gestão fraudulenta, eu, com toda a lealdade, eu trouxe para os reminentes pares aquele detalhe, aquele fato de que nós estávamos sendo processados, administrativos pelo Banco Central. Aqui, também, eu digo que há, sim, um depoimento desfavorável à Réa Geisa Dias, que eu vou analisar. Então, eu digo, há, pelo outro lado, um único depoimento que, supostamente, poderia incriminar a Réa Geisa Dias, ou seja, infestado pela testemunha Fernanda Carina Alves Tomaggio, ex-secretária da OST-MTUB. É uma pessoa um tanto quanto controvertida, como todos nós sabemos. Ela, em juízo, as comerciais e tais, ela afirmou que uma pessoa que se identificou como irmão e enviado do então início dos transportes, Anderson Andalto, como engenharia o nosso ação penal, teria comparecido à OST-MTUB e se reunido com os tribunais da Réa Geisa Dias, de lá saindo com uma bala, que ela acreditava, entre aspas, pelos comentários dentro da empresa que conferia 100 mil reais. Mas, desse depoimento, agora digo eu, é possível, todavia, concluir que, concluir que nada há nele que permita afirmar algo de concreto quanto a conduta imputada a Réa, além do que não foi postado sobre o compromisso legal de falar a verdade, com a OBS que indica as cores de 19.648 a 19.649. Além de ser um depoimento absolutamente vago, abstrato, de ouvir dizer, essa testemunha, talvez com receio de se incriminar, ela não pensou depoimento de dizer a verdade. Mas, portanto, já é um testemunho que várias coisas por pesado e ficam grandes tais. Ademais, nesse mesmo depoimento, tal testemunha acabou por confirmar a tese da defesa, ao afirmar categoricamente que Júlia era subordinada a cimônia das conselhas, em 2019.649. Além disso, há outros dependentes, empregados da empresa, que contam a dívidas de informação que postados por esta testemunha. Há um exemplo... Há um exemplo do que foi afirmado por António Carlos Campos, o qual diz, entre aspas, que jamais viu estipular na agência Malotes, pacotes de dinheiro, por exemplo, em 1893. Desse modo, esse único testemunho desfavorável agora, quando confrontado com outro depoimento, francamente contra Vitória, da Bruna Fontini, por exemplo, em 1898, e Patrícia da Ferreira Mourão Scarabelli, de Flores 21.442, por exemplo, explicou julgado quanto mais provas colhidas sobre o contratório judicial, nos demonstra suficiente para formar a necessária convicção para um decreto condenatório. E aqui eu vou pautar, seu presidente, adendo a objetividade também, porque não analisando a conduta da Simone e das Conselhas, e eu fazer uma comparação, estou fazendo mesmo, entre a conduta da Simone, que ocupava um cargo mais elevado na hierarquia funcional da empresa, e a das leis da Dias, para que a Corte possa fazer a devida distinção, mas como eu deixei para depois, não é apropriado ler agora essa comparação, porque eu não recolhei ainda os óculos de Simone e das Conselhas, mas então eu continuo dizendo o seguinte. Pessoal, que no resumo, e com base nas declarações de integrantes da Agência da Publicidade, e as PMTB, os sócios e o aprovado, que há dez vezes a Dias exercia mera função burocrática subalterna na empresa, e não de caráter administrativo ou gerencial. No fundo, ela era uma simples recrutária, cuja função, basicamente, como atestou Marcos Valério, era, entre aspas, a perfeita. A questão do fato de que fez a Dias, diferentemente de sua superiora hierárquica, não mantendo contato com outros correus, a não ser com os da própria SMPB. Agora, um peixinho doutrinário diz o seguinte. Como se sabe, a usança de capacidade deliberativa ou a subordinação hierárquica por si só, não constituem causas excludentes da culpabilidade, nem afastam a atipicidade penal da conduta, mas transferem para o órgão acusatório o ônus processual de demonstrar a responsabilidade criminal de alguém que, mesmo agindo nestas condições, contribui para a prática da ação criminosa. Isso em especial quanto ao elemento subjetivo da conduta. ou seja, cabe ao parter demonstrado em forma inocívoca a adesão voluntária do agente, a adesão psicológica do agente à conduta dos coautores ou patrísticos do crime. A verdade é que os atos praticados pela acusada às leis a Dias, intebraram a sequência de eventos necessários à consumação do político descrito no exordial, pois foi ela a responsável por encaminhamento de mensagens pelo Banco Rural, informando o valor e guia e os beneficiários do parque. Mas, como dito lá atrás, mesmo que ela saísse dessa potência causal, um outro carinho é isto da mesma forma. Qualquer outro funcionário subalternista, ela faltasse, ficasse respirada, doente, por qualquer razão, ela não era uma ela essencial dessa corrente causal que levou ao ilícito denunciado pelo parque. E digo também, em seguida, que agora também tem a responsabilidade pelo controle do público de faça, ainda pela fiscalização dos valores pavos, aos correios do Danendoncio e do Marco Hernandes, incluindo aqueles remetidos para o exterior. não escondo nada dos reminentes pares. Não obstante, não resultou demonstrada, segundo o posto, a adesão subjetiva da lei empreitada criminosa. Isto é, ficou faltando acabar a demonstração do dolo em praticar os condutos criminosos que lhe forem imputados. A acusação com o feito não logrou em judiciar que acusada agiu imbuída do dolo de ocultar ou dissimular a origem de recursos, tal a desenvoltura e transparência com o que havia. Quem lava dinheiro, quem pratica o crime de brancamento de capitais, nas suas escondidas. Eu não uso no meio da empresa, ou em meio do relativo. Não manda beijos e abraços, cumprimentos. Não se coloca a distinção para os planejamentos complementares. Isto mostra que ela não... Esse elemento subjetivo do crime que é ocultar ou dissimular a origem do destino dos recudos, para mim, não ficou comprovado nos autos. Aliás, os e-mails e taxílios que enviavam ao banco eram totalmente explorados de malícia ou de mafé, remelando, a meu ver, que vezes imaginava o espaço de intermédio de uma tarefa rotineira ilegal. Enfim, o Ministério Público, a meu ver, não provou satisfatoriamente que ela tinha ciência de que estava praticando atos criminosos. Isso também é especial. E esse teatro de crimes praticados no concurso de pessoas, em cima de um espécie de humano que outro, o quanto pode, entre aspas, é indispensável que o comportamento do coautor ou do patrista que esteja relevante ou eficaz para só um resultado. Não basta, porém, dizem esses autores, um nexo causal. Nexo causal nós já vimos que existiu. Um nexo causal precário, porque qualquer outra pessoa podia se incluir nesse elo de causalidade, nesse nexo de causalidade. não basta, diz Celso Dermanto e os seus companheiros do jornal do intelectual, não basta, porém, um nexo causal tão necessário que cada concorrente tenha consciência de concluir para a atividade ilituosa de outro. É indispensável o aberrante subjetivo à vontade do outro, embora seja desnecessário e a prévia combinação entre eles. Inexistente vítima subjetivo, não há concurso de pessoas. Eu lembro que ela está sendo acusada de concurso de pessoas. Delito no artigo 29. No entanto campo de atuação da acusada, sempre inscrito a atos tipicamente subalternos. No entanto campo de atuação da acusada, em termos campo de atos tipicamente subalternos, de índole burocrática, não podia ela posicionar os motivos ou a prioridade das coisas que estão encaminhadas ao Banco Rural. Ela não podia posicionar a ordem dos seus superiores. Uma pessoa que dá mil e poucos reais, uma secretária, vai dizer, olha o senhor Marcos Valério, para que é mesmo esse dinheiro? Qual a finalidade? Será que está certo isso? Vai receber o dinheiro? Eu não tenho nenhuma condição, talvez. Cabelo Parquet, provado e doou a presença de todos os elementos típicos dos felixos aqui do Isabel. Mas o pessoal viu que o subjetivo e o palatrizador, o concurso de pessoas, desincundindo-se e doando, se probando, como se enviou a mente seu, como deu a Santa Paulo Rangel. Enfimou para essa pequena a chega do clínico, eu diria que incriminar, sobretanto, a Geiva Dias neste delito, seria como apenar o plantista do posto de gasolina que põe gasolina no automóvel e depois o motorista pratica um acidente a título culposo, a título doloso, dolo eventual, mas o plantista que colocou gasolina no carro, ele, da parte dessa padrinha de eventos que levou, afinal, ao início. Então, diz aqui o Paulo Rangel, entre aspas, claro, nos parece, que o Ministério Público, tanto inovar um papo criminoso com todas as circunstâncias, o olho de provar que esse papo é típico, enquanto a perfeita adequação na lei penal, portanto, trata-se de uma conduta proibida. É um juícito, sabe, eu não estou a puro dizê-lo, contrário ao direito, e que não está tambagado por nenhuma excludente de instituto, e que seu autor é culpável, ou seja, se possui condições mínimas responsáveis para atribuir-se-lhe este papo. O que significa dizer que se samentalmente são e se conhecem a anti-juridicidade do papo. Estou entendendo aqui que não ficou provado, a agência disso, conhecia a anti-juridicidade do papo, que estava praticando dos papos que praticavam. Assim, Sr. Presidente, eu tive uma excusa pela, enfim, não se vota um tanto quanto de largado, mas me parece importante, sobretudo quando se... ... 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 diferentes. Os períodos e as restrições internais não são conscientes. Não são conscientes. Não são conscientes. Então, a excelência, ministro Aramão, sempre gostou de conservar. Presidente, segundo a fórmula do Procurador da República, os dirigentes do Banco Rural, 30 anos para o Cabelo, estruturaram um sofisticado mecanismo de brancamento de capitais utilizado pelo núcleo de Marcos Valério para permitir, a partir do início do ano de 2003, um recebimento dissimulado de recursos custodiados pela instituição financeira a terceiras pessoas sem identificá-las perante a autoridade monetária. O parque aduziu ademais que o sistema possibilitou a transferência e o suporte de grandes somas no dinheiro com a ocultação e dissimulação da natureza origem, movimentação, propriedade e destino final destas. Essa informação lista consistia na listão de cheques endostados pela própria empresa imitante, no caso a este MPB, e, por sua vez, eram destacados por pessoas cujos nomes eram propriamente, por ela, informados a agências também do Banco Rural em Belo Horizonte, sempre pelos correus do Marcos Valério e nome das canções de Veja Guias. Tal avança, por sua vez, interrogava-se de retransmitir as informações a outras agências do Banco, localizadas em Bagulha, de São Paulo e no Rio de Janeiro, de forma a evitar que os dados dos reais beneficiários fossem comunitados ao bastão. Esta orientação, de acordo com o Procurador-Geral da República, viria da cúpula diretiva da instituição financeira. Em tal procedimento, segundo a aprovação, os BELs impossibilitavam a identificação dos beneficiários finais dos chatos em detrimento das leis e normas regulamentadas por clientes, as quais estabelecem a necessidade de identificação dos checadores e mais, a comunicação às autoridades competentes das operações que apresentam o indicativo que é a base de dinheiro. Então, isto ocorreu, segundo o parque, o agravante de que os acujados tinham conhecimento prévio, de que os valores desmontados ao imprimimento de crimes criticados contra a administração pública, o sistema criatório nacional e por meio de organização criminosa. As declarações descritas na denúncia como caracterizadoras de crime de gravar de dinheiro, por sua vez, são as seguintes. destaques em dinheiro horrível, sempre efetuados na Boca do Caixa, nas agências do Banco Rural em São Paulo, Rio de Janeiro e Bavinha, escuta as suas polhas. Escutou, há várias vezes, e o ministro Batu, aos braços, seguiu a isto, Há várias vezes em que isto ocorreu. Depois da conduta de cada um dos réus, nós vamos verificar. Isto ocorreu o mesmo, as circunstâncias, os estratos aconteceram. Começando, Paulo Cunha, Júlio Pesolato, Júlio Gomes, Cláudio Renu, Auro Maltrato, etc. E as distintas vezes em que isto ocorreu. Finalizando com os milagres de Hernandes, que, pela letra Z, é a última deste rol. A defesa, o que a vez propõe, o governista a esses estratos, basicamente, se conta com a denúncia, no sentido de dizer que a Cátia Rabelo não tinha nenhuma ciência desses estratos. E, também, mais, traz a frase, ontem também fomos todos honrados com a entenda de pensões memorial por parte dos advogados, que traziam o seu bojo dos pareceres de litos, de outros labores, no sentido que haveria uma construção entre esses dois delitos. De um lado, a gestão fraudulenta e, do outro lado, a lavagem de dinheiro. Portanto, não haveria concurso nem material, nem formal. A lavagem seria uma mera confumação do delito de gestão fraudulenta. Mas eu examinarei isto no corpo do meu voto. Mas isso, basicamente, é o que a defesa alega e que eu procurarei enfrentar. Eu digo, então, para o presidente de Lisboa, que, bem revisado os autos, eu entendo que a materialidade delitiva dos imunos estacionais de limos de lavagem de capitais encontra-se claramente a debaixada nos autos. Repórter-me, mais uma vez, ao lado do exame contábil de número 1576, ao qual eu fui referência quando examinei a questão da gestão fraudulenta de flores tais e tais, história sem detalhes que, por exemplo, a gestão fraudulenta de flores tais e 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 tais. Então, o serviço que o teatro vê em espécie, em avanças de chapa, alvorizem do cliente, independentemente da vereção dos próprios autores dele. Portanto, a própria polícia entende que alguém recebeu dinheiro em outra praça, isso só não constitui nenhum crime. Mas aí diz o seguinte, ao determinizar o serviço, o banco realiza o depo na conta do cliente, em condições normais, e necessariamente providencia uma inscrição para pagamento. entre subiássico e órgão, literalmente transmitido a forma de taxa, colexo, e-mail, etc., compreensiva e obrigatória identificação do imitante e do exagerado estudo. Essa identificação, diz os peritos, tem por objeto atender as normas sobre lavagem de dinheiro, como também salvaguardar o banco da sua responsabilidade perante do cliente. No caso rural, foram identificados fatos em espécie, realizados na agência Assembleia, na agência Centro, em Belo Horizonte, e em outros praças, como Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Não é provado, dizem os ministrais, peritos, que os débitos em contas correntes da SMTB Comunicação Limitada na agência 009, Assembleia de Minas Gerais, eram efetuados por meio de fato nominal à própria SMTB, com a respectiva endosso, tanto até vinculação ou identificação do beneficiário que gosta da própria SMTB. Então, essa é a principal imputação do Ministério Público de Casa. O que ocorre na espécie? A SMTB, em contas, para ela mesmo, endossava e assim propiciava os sacos de dinheiro na boca do caixa, seja na agência Assembleia de Belo Horizonte, seja nas Assembleias do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, com essa operação, com esse modo ex-operante, parecia sempre as autoridades monetárias, porque não era um dinheiro do final da própria SMTB e jamais se identificava o beneficiário final dessas operações. Então, no caso do Banco Rural, continuam os peritos que foram identificados fatos dos testes realizados, com os aditos da Assembleia, na Agência Assembleia, na Agência Centro, etc., etc., com como as agências da cidade me referiram. Foi observado que os dados, em contas correntes da SMT, Comunicação Limitada, na Agência 009, Assembleia de Belo Horizonte, eram efetivados por meio de espécie nominal, como já disse, etc. A destacar o seto para a disponibilização de recursos em uma espécie em outra agência, sem que diz em outro estado, a SMTB apresentava documento timbrado no Rural, denominado Controle de Transações em Expensos e Saída de Recursos em Baracadamento, previamente, tanto permitido, informando que era o titular da conta estacada que se destinava a pagamento de fornecedores não discriminados, que era a contadora dos recursos. Então, não se afiguravam esta informação de que os fatos eram feitos da própria SMTB, mas a SMTB, porque a lei dizia que este dinheiro está quadrado em excesso e destinado a pagamento de fornecedores. Então, após o fato de este documento de contorno ter destacado importância no contexto das normas de lavagem de dinheiro, o Rural acatava antecipadamente a inscrição de pagamento, normalmente, por e-mails, solicitando que o valor do TEC custava a determinada pessoa, a real beneficiar do recurso, ainda que recebesse documento de controle de transações de espécie com internação, entre tantos, em data posterior. Operacionalmente, estando o novo beneficiário de Recursos em agência fora de Belo Horizonte, o Banco Rural é autenticável para a mão do seu, constelando como favorecido o próprio emissor, a SMTB, Comunicação Limitada. Creditável o referido valor em contas internas da própria instituição financeira, enviado a fax para outra agência, autorizando que o referido valor fosse fago a determinada pessoa. a ordem de investimento foi devidamente identificada. O que a dois agência, no outro estado, viciava o requerido pagamento, levando valor a bordo para a conta da própria instituição. A consequência desses processos é que valores focados, onde examinados na agência de origem, foram destinados à própria ANS-CNPID para pagamento entre fornecedores. Ao examinar a operação como um todo, no entanto, verificou-se que os beneficiários de valores não foram fornecedores ou a SMTB, mas sim pessoas físicas para ela determinada. Essa forma de transferência de Recursos teve como consequência a ocultação do real principal de Recursos. é aí que está segundo o centro da lavagem. Repara efeitos internos do banco. Repara efeitos externos com relação ao Banco Planteal e à Coap, parecia que a operação era feita em benefícios até para a SMTB, quando, na realidade, de forma dissimulada, esses recursos eram destinados a terceiras pessoas que não tinham nenhuma relação com o banco, não eram correntistas do banco, enfim, não faziam negócios com essa instituição financeira. Ponto do método de bônus e números bancários de recursos, só foi possível com o auxílio do Banco Rural. Nos esperitos, que mesmo o processo do nome dos intermediários e dos objetivos bancários de valores preferidos disponíveis, disponibilizou a sua estrutura para que o Marco de Valério Fernandes de Souza pudesse efetuar as trocas no espaço de escravo a terceira, como se pagamotas e metedores fosse. Portanto, não é que entra o Banco Rural nessa imputação, porque o lavador, em princípio, de dinheiro seria o Max Valério, também os seus costos, as avanças de publicidade que receberam os impostos do Sinaldo Neto, receberam o verbo do peculato cometido contra o fundo Visanete. Mas a imputação, por causa do Banco Rural, é que ele disponibilizou toda a sua estrutura operacional para que o Marco de Valério Fernandes de Souza e os seus agências de publicidade pudessem valer-se desta instituição, que evidentemente tinha uma capitalidade em vários estados, em função das agências que tinha, e que ainda estão distribuídas por distintas entidades da operação, que assim disponasse por recursos atresteiros não identificados. O implemento dos nomes e números beneficiados de recursos só foi possível com o auxílio do Banco Rural, que mesmo tendo experiência dos nomes e do intermediário dos efetivos beneficiados de valores posterírios, e, como já disse, estendizou a sua infraestrutura, etc. Então, agrava-se o contexto quando se identifica casos em que não há qualquer outra instituição de pagamento, tal que, além do documento de conteúdo para as ações expostas, ao se vender como beneficiário, o Banco Rural destinado recursos a terceiros, teve descendo a participação ativa do Banco no direcionamento dos recursos. Então, muitas vezes, os recursos eram destinados, inclusive, sem nenhum documento interno, e eu demonstrarei em seguida, em que muitas vezes os SECs eram, inclusive, encaminhados ao Banco, depois de realizar a operação. Pagavam-se o primeiro e não davam-se SECs a posteriori. E o Banco confundia com essa irregularidade, saldo de zero e mínimo. Daí, continuamos, presidente. A corroborar a adoção desses procedimentos pelo Banco, tem-se os depoimentos do José Francisco de Almeida Lego, responsável pela maior parte dos pagamentos feitos na boca do caixa entre 2003 e em junho de 2004, na audiência Brasília, do Banco Rural. O próprio depoimento prestado de um inquérito judicial foi confirmado nessa parte no indivíduo, por essas e tal. E aí, nós temos um típico caso em que há um depoimento prestado na polícia, mas que encontrou conforto, guarida, na fase judicial, que é importante, sobre o crime do contraditório. O que diz que esse funcionário da agência Brasília é do Banco Rural, entre aspas. E no ano de 2003, contudo, nova partida em seu início, e tais saques tomados tornaram-se mal-constantes e muito mais vintosos. E se fosse possível que haver uma média, era bem aproximadamente um saque por semana, que tais saques permaneceram constantes até a saída do depoimento do banco. E tinha semanas que eram feito dois sacos de mais de 100 mil reais. E realmente se despeitavam de alguma coisa errada nesse procedimento. Só que o que me levou a conversar com, então, gerente do João Alberto, e também, posteriormente, com muito algum reto, tantos bem-voentes apenas diziam que não era para o depoimento fazer o seu trabalho, já que estavam tão somente atendendo as políciações das agências também do Banco Rural de Belo Horizonte. E aí, hoje adiante, se não é incrível que a agência principal do Banco de Belo Horizonte, onde é a cedra do Banco Rural, adiço com dependência da acumulação a essa canalização de milhares e milhares de reais para as distintas partes do país, sobretudo pelos cânceres importantes, como o Brasil, o Rio de Janeiro e o São Paulo. O próprio acusado Marcos Valério, disse eu, digo eu, do que o estado com linhas o tempo entre a cúpula do Banco Rural e as agências de publicidade das quais elas costam o administrador, na metodologia enganada para, entre aspas, facilitar, entenda-se, de estimular os vintosos reiterados saques realizados à margem dos fônomos legais vigentes, conforme o sujeito do documento que prestou na Procuradoria Geral em 2 de 8 de 2005, Marcos Valério. Entira-se, é clássico. Indagado, esclarece-se a sistemática adotada em conjunto com a direção do Banco Rural. Então, Marcos Valério culmina a direção do Banco Rural para facilitar as constelências dos recursos, foi a indicação do representante da SPMTIB, por papo ou e-mail, aos funcionários da agência do Banco Rural em Belo Horizonte, do número de sete valores pessoas que iriam levantar os recursos, uma vez que se tratavam de quatro nominados a SPMTIB endossados no verso. E aí, as vossas excelências veem que eu já, implicitamente, estou, com todo respeito, recutando os argumentos da outra defesa, que, em um primeiro momento, alega que os dirigentes não tinham nenhum conhecimento, não se envolveram nesta operação. Então, eu disse, em primeiro lugar, que a materialidade, de fato, está bem comprovada. E agora eu já estou procurando confirmar a eventual autoria. Estou, passo a passo, procurando construir essa eventual autoria a partir desse conjunto probatório. E isso aí, então, que deporou o que nós valerá na PGR dizendo que o sistema só foi possível na medida em que os dirigentes do Banco Rural colaboraram, assentiram, sentiu o que toca a essas operações. Eu continuo vendo que a cúpula da instituição financeira, como para o exigente, que é pleno conhecimento da origem lista do dinheiro do bancado da empresa, a SMTB, a medida em que, conforme já foi visto, é um fruto pelo mesmo impacto de crime prestado com o sistema financeiro nacional. a saber os empréstimos fraudulentos anteriormente examinados quando a corte do voto conduta no 525 da denúncia e do voto do ministro relator. Pelo mínimo, com relação a isso, os dirigentes do banco tinham que ter conhecimento, porque nós já decidimos aqui que os empréstimos eram fraudulentos. Alguns entenderam que eram pequenos. Então, o impacto desses recursos é que foram canalizados para terceiras pessoas. Eu já vou dizer, eu já vou dizer, eu já vou dizer... Eu já vou dizer, por meio da sistemática idealizada por altos dirigentes do Banco Rural, em conjunto com Marcos, Valério e outros sócios, ministração, Então, fazia-se com... fazia-se com... fazia-se com enormes tomas no dinheiro, e desde chegar a terceira pessoa, sempre o seu nobre veste a público. Estão fazendo com isso a conduta ilícita de ocultar ou dissimular a natureza, a origem e a movimentação dos valores previmentos na prática de ilícitos. Isso é o que diz o CAP, que é o artigo primeiro da lei de regência. Em outras palavras, ainda que os inigentes da instituição financeira não soubessem que o dinheiro lhe pensado nas contas das empresas do macro-valor, que houvesse uma origem extúria, este deveria ignorar que, ao menos, a parte dele provinha entre os prontos e os prontos, porém, desautorizados e sistematicamente organizados. Em relação a termos disto, o próprio Banco Central, na auditoria que renovou na gestão do Banco Rural, é um fator que a instituição também foi comunicar indícios evidentes de lavagem de dinheiro por parte de clientes pôs, especialmente de inúmeros pagamentos de altíssimas tomas efetuáveis, pagamentos da boca de caixa, a pessoa que não era o correntista, as quais compareciam, pela pautina, as agências no Carival, no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Tais cartas eram cobertos por PECs emitidos para as empresas de prevenção social grupo encadenciado pelo rei Max Valeri, e, em dois casos, as próprias titulares das contas, essas empresas, pela legação de que seriam destinadas a pagamentos de fornecedores. Tais cartas, ou seja, tais PECs, por favor, eram distribuídos na agência do Banco Rural de Belo Horizonte, e se encarregava de comunitário autorizado o PEC nas renais de agências antes, mais para nada. Nesse sentido, foi a conta do Rural que chegou o BAC, o Banco Central, no PEC, documento nº 06013497, juntado aos pães 43.656, no número de 206, em nível digital, a saber, entre aspas. Tratando-se de documentos de entregas pelos clientes ao Banco Rural, desdia a qual a instituição tem que lançar de evidões que os instituições podem detectar de plano as inconstâncias e qualificar tais ocorrências como sérios indícios de movimentação suspeita de recursos, efetuando a comunicação prevista no artigo 4º da Estatulada em 1842-98, nem como considerando as informações corretas acerca de sacadores de recursos PECs, em termos da Carta Estatulada 3º da Estatulada em 1898-2003, e não marquinhos complementares. Ao contrário, diz o chefe do Dubação e Auditoria, não efetou o Banco Rural qualquer comunicação sobre movimentação suspeita de recursos e omitir informações relevantes dos registros de movimentação dos testes, conforme descrito nos vídeos seguintes. são escalações, falta o crespo e continua. Seja operacionalmente, seja por conta das próprias exigências legais, o Banco Rural começa a ser cliente da característica de cada indústria e sua movimentação. Portanto, teria como identificar claramente que as pessoas autorizadas a sacar os recursos agências 005 em Brasília do Oeste, nem estavam indicadas nos campos do documento, em subiastas, dados do portador e denunciados. O formulário também subiasta, contou em transação de espécie, o que caracteriza invisto do sucessão. De fato, análise da documentação, continua em baçã, aponta na contribuição. De um lado, a finalidade declarada no campo de ensino do recurso dos formulários de controle de transação e dispensa foi invaliávelmente para pagamento do para fornecedores. De outro lado, nenhum seco foi emitido através do estudo diverso da própria empresa. Ao contrário, os 102 sacos no espécie foram formalizados mediante a missão de secos em favor da própria pessoa jurídica titulada a conta, sem identificação do real beneficiário, nomeando que, à parte, as pessoas públicas efetuarem o certo dos recursos possíveis e dos possíveis beneficiários finais. Apesar de não termos registrado a PCAF 500, o Banco Rural, como descrito em item 7, modos operandis e controlado na documentação de propósitos, referenciado na parte B do demonstrativo em termos 22, 33, que é pleno conhecimento dos nomes de sacadores educativos, pessoas físicas, é produzido que foram as ordens do SAC, contra vestido de beneficiários, é um histórico de lançamentos contábeis de transferência de dependências. A documentação juntada ao processo demonstra que houve uma repetição da mesma conduta pelo Banco Rural por um longo período, com a dissimulação dos elementos de atividade e suspensão, traduzindo uma política institucional, com comprometimento entre o que passa da Lei 9.303, de 1998, o que configura infração grave. Quantos técnicos do Banco Central do Brasil, responsáveis pela fiscalização, imputam ao Banco, no que pede a essas operações, uma verdadeira política institucional? É mais um elemento que leva à condição de que os autodirigentes da instituição financeira estavam envolvidos. Aí continuo eu. O novo atorante consistia, basicamente, a autorizar-se a liberação sacrificial de um sem número de taxas e valores consideráveis entre R$ 50 mil e R$ 450 mil, ou também esse encontro documentado no volume 5 dos apóstolos, para pessoas que não eram clientes da instituição financeira, as quais se apresentavam nas agências do Banco Rural, localizadas nas plaças às quais vieram referir. Após os pagamentos emitidos pelas agências católicas, quais sejam as também do Banco Rural, se torna o governo em voto, segundo uma apelação denominada de intercasas. A tal agência informada podia ocorrer em um evento apenas os nomes e números dos documentos daqueles que efetuariam os taxas em agências diversas. Muitas vezes, a apresentação de taxas nominadas das próprias empresas sacadoras, BNA ou S&P, no valor das portugueses levantadas, ocorria apenas depois dos taxas, como já terminamos. Ou seja, o dinheiro é destacado em outro estado, por meio de cento e meio, coxímile ou ainda mediante mera ordem verbal. Depois da questão, foi apresentado na agência de valores mortos. Para melhor ilustrar a sistemática utilizada pelos leis, não para ação penal, trago à colação exemplos dos campos de saída do relatório de análise nº 191, de 2006, da Lava de Direito e do Banco de Pesquisa, Análise e Informação da Procuradoria da República no Instituto Rural. que demonstram detalhadamente como o Banco Rural auxiliado às empresas comandadas pelo Correio Marcos Valério na ocultação dos reais destinatários e valores sacados. no dia 17 de novembro de 2003, foi emitido cheque número TAL, conta número TAL do Banco Rural pela S&P e da Comunicação Limitada, no valor de 300 mil reais. A questão dessa técnica é melhor embaixada à própria S&P e do. No mesmo dia, foi preenchido o formulário de conteúdo de comunicação de espécie que saíram de recurso de pagamento, confondo a informação inverídica de que tanto o portador quanto o beneficiário de recurso de pagamento era a S&P, Comunicação Limitada. A segunda, a senhora Jeusa, funcionária da S&P e do, enviou um meio para os cobrindo Tavares, funcionário do Banco Rural, informando quem era a pessoa que, de fato, iria sacar o dinheiro, bem como o local e a dafa. No caso específico, foi informado por Gênesa que, no dia 17 de novembro de 2003, se usou o Claudio Janu, as pessoas do líder do PT na Câmara, o deputado do JNN, PT do Paraná, iria sacar os 300 mil reais. Mas, depois, foi o Marcos Antônio, funcionário do Banco Rural da Agência Assembleia de Belo Horizonte. Ele tinha um toque símilico para o estrangeiro de João Francisco, outro funcionário do Banco Rural, porém, da Agência de Brasília. Aí, por exemplo, o seu Claudio, o João Claudio Janu, a vencer dele os 300 mil reais, referente ao PEC da S&P e do, que se encontrava em poder da Agência de Belo Horizonte, ou seja, havia um toque em Brasília, no entanto, o S&P estava na Agência de Belo Horizonte. Portanto, também, cópia da identidade da pessoa que sacou dinheiro, no caso, a carteira do Conselho Regional da Economia do seu João Claudio de Carvalho enrolou. Por fim, constatou que o Banco Rural tinha conhecimento de quem era o ministério final, dos recursos chacados na boca do caixa das contas de Marco Valério. Porém, registrou no PEC da S&P, que é outra, distinto bastante, que seria um contínuo do Banco Central, ocorrência de um fato exposto da Lei do PEC da S&P 9 de 2003, informando como destacadora a S&P da Comunicação. Além de registrar que os recursos chacados se destinavam a pagamento dos fornecedores, quando se referam no quadro seguido, que a gente deveria ter informado o nome de João Claudio de Carvalho enrolou. Então, foi um muito importante fato do Banco Central que estava documentada a informação clara de que o chacador do final, do ministério final, era o seu João Claudio enrolou e informou ao Banco Central, no meio daquele documento exigido pelo S&P, de que o chefe era destinado a TATASP MPIB, cujo dinheiro seria enviado a fornecedores. Presidente número 2. Presidente, eu vou retirar os exemplos aqui, não é bem da brevidade, com aqui um fatíssimo rol de exemplos, mas eu vou então, pela aderação da Corte, deixar de lá mostrar a partir do meu voto com alguns exemplos bastante contundentes, que mostram como operava esse sistema, entre aspas, e também fazendo referência a outras práticas. Então, sempre esses modos operantes que já se tiam, só que o resultado meu voto. Conto meu, então, sobre o vento, dizia o seguinte, o Procurador-Geral da República, fazendo alegações finais, de florestais vitais, de volume de gastos afeitos, detalhou os diversos charques, que bem demonstram como operava esse meio caminho de lavagem de capitais levado a ter pelo Banco Rural. Tendo, por exemplo, os tráficos destinatais que ocorreram no ex-retudo de Marta, aqui do Banco do Brasil, no evito de violato, foi realizado com demédio de um contínuo da TV, mas levado a fazer a bastida, conforme ao posto do documento florestais vitais. Os pratos dão conta de que o ex-retudo recebido pelo primeiro-memorado aconteceu em províncio de R$ 26.370,00 e R$ 770,00, de R$ 14.2004,00, na agência do Banco Rural do Rio de Janeiro, por determinação da Agência Assembleia do Banco do Rio de Janeiro, com base em um século, incluído pela BNA, com o original encontrado no poder da agência ordenadora. e a pandemia e a agência ordenadora é uma vez que se deu no governo de R$ 26.170,00 e R$ 38.090.00, porque hoje o governo de R$ 25.1010,00 está confirmado na R$ 25.000,00, e a gente não precisa exatamente receber o dinheiro, ou a gente pode ter que receber o dinheiro que se benficou, a gente poder ter oferta e etc. E aí, continuando em que os demais passos de eventual responsabilidade penal dos testemunatários serão examinados por ter abandonado as perguntas e demais correios da estação penal, porque agora nós vamos trazer nenhuma noção à instituição de reunião dos testemunatários. Pelas revidências já demonstradas até aqui, o texto de resposta demorou por nada, a meu ver, evidente, a intenção subjetiva partilhada entre os réus e comandadas empresas de publicidade a concorrer do Banco Rural, de acampar os testemunatários finais dos recursos expressos distribuídos nos distintas próximas bancárias do país. A causa, assim, é meu texto e um dado. Porque, então, no século XXI, os corais da estação penal nos valeram em transferências eletrônicas para a remessa de valores de tamanho aumenta? Por que foram as atuadas empregas de normas portugueses em dinheiro novo? E agências bancárias de pontes das bases de operacionais limitantes dos testes e descartadores de dinheiro para a conclusão de transações comerciais que se tornam específico do direito humano hoje em dia? O banco é que nos tempos atuais, época em que a fraude foi promissora em progressões geométricas, revela-se automático que não existe nada mais seguro que o emprego de operações bancárias eletrônicas, mediante as quais pequenos ou grandes temas de dinheiro podem transitar de uma conta para outra, sem risco algum, ao menos físico, para os transatores. Os sacos e os testes, efetuados por meio de tantos dados de distância, em boa parte das vezes apresentados ao exterior, eram antigos proporções geométricas, que na verdade apenas serviram de supermediários, de empresas laranjas, estudantes que costumam dizer na linguagem popular, para que recursos financeiros para o recurso financeiro que apresentarão por suas próprias. Essa sistemática permitiu que reais pagadores e destinatórios finais de dinheiro não gostam identificados. É interessante notar, também, que os sacadores desses rancosos de tratamentos quase sempre eram propostos ou meros fôminos que acabavam transportando somas milionárias pelas ruas da cidade com elevados índices de criminalidade, dançando patente a intenção dos mandantes, ao contrário de estimular origens e do final das impressivas formas movimentadas. O argumento de que o Banco Real enviou o escudo, daqueles para quem o reino é entregue, não é suficiente segundo tempo para afastar a criação e que os verdadeiros corpos do sistema, era a dissimulação da mobilização ilegal. Só o proceder dava-se, tão somente, como ficou indigenciado, com o retiro do precarante do banco para o pagamento pleno apropriado. E, assim, eu estou recortando mais o argumento da banca dos três votos, que dizia, não, não aplave nenhuma, porque, na verdade, o banco sabia sempre para quem o dinheiro, o banco armazenava, guardava, arquivava os recintos daqueles intermediários que iam buscar esse dinheiro. Portanto, não cometeu o clima de estimulação, ocultação, porque, inclusive, foi dito pelos advogados que esses documentos eram rapidamente recuperados quando houve um mandado judiciário de busca para o banco. Aliás, o advogado até disse que o banco teria colaborado instantaneamente e muitos documentos que, quando apresentavam o banco, foram entregues pelo próprio banco. Mas, de qualquer maneira, me parece que, juridicamente, não tem maior relevo que tenha materialidade, de eventual culpabilidade dos réus, pode, eventualmente, uma desimetria ter algum recerto, mas, neste momento, parece que é um dado fato, mas é um dado que não deve ser considerado aqui e agora. Tive, então, um conceito, como os valores para casa eram muito elevados, a instituição que não seria precisava, de alguma forma, mas guardar-se em relação a tratamento desses. Inclusive, porque, mesmo sendo uma operação camuflada, a sua responsabilidade perante os clientes, gravadores e gastos, como entrega do minerário, que os pedidos, era direta. Portanto, caso ela não nos braça o nome do país que veio, que, aliás, o caráter torrentando, não teria como comprovar que os recursos de infecção foram efetivamente entregues às pessoas indicadas por aqueles clientes do banco. E, por outro lado, digo eu, nesta bosta frágil, como a instituição bancária que se pese, autoriza os fatos tão vultosos, apenas quanto a assinatura de tantos recebidos, entendendo que, com tal credência, as normas declaratais emitidas pelo bastão e classe, que estão não atendidas. Na realidade, nem o banco, assim, procedia de tempo, apenas pelo menos essa, sendo responsabilizado, posteriormente, por algum pagamento devido. E, no caso da salientar, o próprio porto de China, dava o dinheiro sacado para caracterizar o benefício de danoagem. Primeiro, porque a dispersão no mercado do percentual de gestura, por meio de uma sistemática não gestura ainda, foi praticada. E, não com a autorização direta, pelo menos, com o pleno extra conhecimento do diretor do banco rural. Banco porque, após os fracos, o pecuário e a boca do caixa, eles, dirigentes do banco rural, tentam mais dominar o controle sobre o que seria feito em tais valores. E, não é que o setor muito lista de bancamento de capitais, mas, nem exigido pela sua configuração, que, de importância, que os origem, a localização e a movimentação, que procuram ocupar, ou, emulados, sejam entredadas, no segundo momento, com a possibilidade ilícita. Aliás, como citado, a forma mais típica e prática dessa conduta deliciosa é justamente a operação, a utilização, agora, entre aspas, imensa do dinheiro, depois de realizada a lavagem. Caso contrário, não havia sentido, nessa questão de correnteira, brancamento de capitais. Escapulava, ou brancinha, o que está sujo. A utilização lista de recontas posteriori, ou espécie do crime, não havia recortação lógica, sem impuner sua conduta primal. E, até logo, responde, que a maior evitativa da ilustrativa das operações foi o fato de que o Banco Rural, em nenhuma destas oportunidade, informou o Banco Frontal e várias pessoas que, efetivamente, recebendo recursos de impedimento e descentíssimos toques na boca do caixa, deixando de dentro que a taxa e a população se clara na causa de capitais. Então, o Comunete, neste ponto, vai se criar meu entendimento com algumas colocações importantes de tudo, sem salvo de lavagem e dinheiro, do grupo de Edmont. É... Já darei detalhes sobre o que este estudo. foi enviado pelo Conselho de Atividades Conselhos, atual, em parceria com o Banco do Brasil e foi perdido pela Embaixada dos Estados Unidos. Trata-se de uma comparação de centavos reais de ações, quanto a lavagem de dinheiro, agrotado pelo grupo Edmont. E, em Rio de Janeiro, de 50 unidades de inteligência financeira, da Enércio, Intelligent... O Comunete é um excelente de dançamento muito especial, digamos, então. Os casos acompanhados caracterizam três diferentes modalidades de dançamento de capitais ao saber. Primeiro, a população dentro de disciplinas empresariais. Segundo, a comunicação e a indivívida de empresas legalmente destrutivas. Portanto, o entorno de identidade documental, bem como testa de ferro. Quarto, exploração de discípulos direcionais, que é pouco o uso do intercâmbio de informações. Direcionado o trabalho, posta a importância e crucial ponderação, no diante da impossibilidade da constatação direta do delito de lavagem de ouro, da atuação de engajos em 60% do governo, toda a notícia faz manifestar e destacar a presença do crime com grito fenômeno de, entre aspas, ditadores da existência do crime, o que o nosso ordenamento jurídico denominal de prova injustiária ou indireta. Não já disse que aceita essa prova, mas sempre com reservas, com patrimônio e desde que estejam inconfortáveis e aquilo que se colheu ao longo da fase do tanto editório. daqueles executadores, entre aspas, meditados, permitem buscar alguém ou consideram presente na situação sobresalue. Primeiro, grande volume de transações em espécie. comportamento empresarial surpreendente e atípico, ou seja, destoante da coisa praticada do mercado. Terceiro, alto e injusto cuidado risco para a segurança dos desenvolvidos, como ver de grácia e transporte de grandes valores ou de bens muito valiosos. Quatro, métodos e resultados para avaliações e operações financeiras. Quatro, bem conhecimento ou bem comparações e práticas que as pessoas devem conhecer. Quatro, compatível de avetar a identificação dos beneficiários finais dos bens ou valores. Quatro, que as explicações não provam para o risco de clara realização de negócios. Quatro, a comparação de informações exigidas por mês sobre a propriedade dos bens direitos ou valores. Nove, mais informações muito maior para a movimentação de seus bens, sem garantir os procesos realizados. Dois, tem pontos nútiicos em curto passo de tempo. Ois, atualização de enúnimas respostas de perros e do intermediários. Dois, mais cerca de sucessões das ideias, múltiplas sucessões das ideias que as pessoas acham que as deseiras. Três, despertou o recuso e inventou número bem claro sem justificação para o regra. Quatorze, para a experiência grande e rápida de recuso e recuso. As explicações e explicações para o origem dos recusos. Resolvendo essas excelências, esses indicadores, estão todos, 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 todos presentes nessa recolação. Começados empréstimos, vultoros, sucessivos, decorrentes, diversões de pesas, de fachada, peças de ferro, de organização de recursos. É um estudo que permite que, por meio desses pequenos fatos de objetivos, se consiga doendozir a resistência do crime geral de dinheiro. Perfeito, sua prova de homenéutica de recuso é interpretado em qualquer espécie de crime, mas e tanto ainda é o somato em um delito de gravagem de ouro, sendo colarinho branco, dada a sua tendestinidade e simplificação. Por exemplo, ativantar as repórteres sobre o visto, a prova do homenéutico de incentivo pode ser inserida das circunstâncias práticas efetivamente debaixadas de baixo. Deve ter equipe, cuidadosamente, superpejada, e ainda ser da condição de encontrar a resposta nas provas escolhidas em si mesmo. Penso que as práticas adequadas pelo Banco Rural, que é a descuridência das operações ilícitas, podem ser perfeitamente inseridas a partir do rol de indicadores que integram o mencionado estudo. Eu tenho de ressaltar ainda o que eu plantei no artigo 6º, artigo 2º, da Convenção da ONU, Pronto crime organizado transnacional, aprovada entre nós, com o decreto transnacional de 1851 de 2003, e tornada pública com o decreto concorrido em 2004 e verbos. Artigo 3º, criminalização da lavagem do produto e carne. 1. Cada Estado e parte adotará em conformidade com os princípios fundamentais do seu direito interno, as medidas legislativas ou outras que serão necessárias para caracterizar como inflação internal, quando praticada intencionalmente, 2. Para o tanto, a aplicação que é a primeira do presente artigo, que é a primeira do presente artigo, 1. O conhecimento, a intenção ou a motivação e o atoramento consecutivos, como a infração, o programa de parágrafo também, do presente artigo, e agora, isso me parece muito importante, isso dava da Convenção, que é algo totalmente novo, em relação até com o setor tradicional, ortodófico que se tem, ela está a prova do elemento que o objetivo, como gravar de dinheiro. Vendo aqui a, esta Convenção da ONU, adotada por nós, que este elemento, o conhecimento, a intenção ou a motivação, poderão aprever-se de circunstâncias atuais objetivas. Portanto, conjunto de fatos objetivos, pode-se deduzir exatamente à tensão psicológica subjetiva do agente. E, isso causou uma certa perplexidade na doutrina, a sua presidência, e foi o objeto de alguns estudos. E, porém, com essa possibilidade de executar o da sua razão, e, porém, os termos não, em obras de especialidade que ele tem, e eu já, várias vezes, estou trazendo a colação aqui, neste julgamento, é um documento seguinte, segundo esta recomendação da ONU, estas normas, o elemento que se divertia no clima de gravagem pode ser provado por meio do elemento que é divertido. Isso é uma afirmação nova, não? Aí, esta proposta deve ser um documento de abrigo e entendimento. Apenas as limitares da espécie, entre as circunstâncias advertidas, da autorização, com o nível de produção, isso não da gente, ela não é impossibilidade, mas que a regra é uma recomendação explicável da direção aplicada. Feito a proposta dessa maneira, a regra é válida e compatível com as revivências de um direito penal liberal democrático, segundo o qual deve prevalecer o princípio de ter em casos criminais e as dúvidas de prova acima de qualquer dúvida razoável. Portanto, dependendo do caso, da prova dos elementos de circunstâncias e objetivas do crime de gravagem, poder se acompanhar pela presença de elementos objetivos. Se os elementos de circunstâncias e objetivas têm da prova autorização e a fortesão da espécie, perguntam os autores, ou é possível esgotar a variedade das hipóteses objetivas? Meditante, a conflito argumental, que a magnitude, a dimensão dos elementos e circunstâncias tem um papel, tornando dependente do caso, em qual vivam as escuras do agente de desconhecimento do que estaria ocorrendo. De forma semelhante de um dos autores, a presença de circunstâncias extravagantes de 189 horas, e toda a unibual ou a padrão do mercado pode levar o guardante a concluir um dos postos. Também uma situação. Olha, em vez que o governo está claro, mas por todos os motivos da Lei nº 9.033, de 1998, mais precisamente, o seu arquivo 40, ou seja, de forma imprecia, a provisão do que é possível adquirir o dólar eventual. Então, é no qual o agente, o seu normático, de produzir o resultado. Na hipótese do aval, eventual, na hipótese do aval de dinheiro, o presente ativo também, no caso, conforme o custo do seu normativo, o préstito seguinte é inscrito. Então, eu não sei uma dúvida, que é muito grande, e também é que, de certa maneira, me atormentou um pouco, tanto no delito de aval de dinheiro, ou se admite o dólar, o dólar específico, ou se admite o dólar eventual. e eu, aqui, não é o caso, muito com o nosso favor, e aqui eu verifiquei que o item 40, a expressão de motivos desta Lei, adlique com toda clareza, pelo menos o que concerne ao capítulo e artigo 1º, o dólar eventual. Há, tem uma enorme, enorme discussão, enorme discussão, inclusive, criticando este trecho pela própria exposição do motivo, do próprio poder executivo, subjacente ao, por exemplo, da primeira, primeira, a melhor questão da Lei. Desta Lei, inclusive, em uma das questões anteriores, aluguiu uma interessante doutrina norte-americana, no sentido de que a pessoa, em que, em certas circunstâncias, não se não, mas o resultado é um dolar eventual a chamada oufo, é, mas eu não queria estar em cogitação em ela, mas eu agradeço, mas sempre muito a intervenção de best-ofiliência, é sempre esclarecedora, que permite o afortunamento da perpetuação, mas isso eu digo apenas a hipótesia... É, 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 é a estrutura incontrovertida, mas aqui o que eu estou querendo demonstrar, então que demonstrei e demonstrare ainda mais, que o conjunto de circunstâncias básicas, objetivas, pode-se ter concorrência muito elevada. Há aqueles indicadores e coisas, as quais me preferir, não bem, eu digo, porque a coisa é isso, então, tem um monte de dois pés. É um visual, não é, ministro, do fragmentado e do infragmentado, do processo. Agora, claro que tudo, documentalmente, por frente dos autos, documentalmente, eu digo formalmente, ou perícia, ou testemunho, ou inspeção, ou então, prova indireta, porém concatenada com a prova produzida nos autos validamente e sob o crito do contraditório. ... ... É uma verdade, ministro, que eu sou uma audiência particular, muito interessante falar com o ministro Andorff. Essa conversa que eu estou com a minha empresa nacional, que foi firmada pelo Brasil, e na verdade, criados na norma e procedendo, diz como é que são outras formas de visualizar o elemento subjetivo a partir do elemento subjetivo. Então, constata se a dificuldade nesse mega delitos de aferição do elemento subjetivo, então dá uma indicação de como é que ele pode se defender. E tem que ter subjeto a parvales de outros meios subjetivos, não especializados por conhecer esses meios também. Então, esse porquê? Falta-se a legislação postitual para congulir o empérito da lei e o aplicador da lei para reconhecimento ou não desta situação. E o ministro Или euch yield o evento, limba Martinez, com o Conselho do mestre, com o Conselho do mestre, noutro-未 competido, no conhecimento do primeiro diploma, o quinto da lei para o ministro da Proteção e da emissão prevalent, que ele não imaginava que as custas também estão internalizadas que se impingavam do crime, a31 negra, de forma que sim o ministro é de luta a refletância com as opções." é aberta de medidas internas para combater o crime de lavagem de dinheiro e manipulando exatamente muito o que o lucro do tema muito mais básico do que eu recebi os fundamentos da divulgação das políticas básicas do Comércio, que era o elemento desativa, o elemento salário do trânsito, o tipo de crime de lavagem de dinheiro, crime de colar no banco, pode ser reduzido a partir do conceito de relevantes partes. E aí, eu tenho essa colação, a senhora do governador, mostrou que isso não foi sem razão, até o termo de uma tradição liberal, democrática, do nosso direito penal, sem vulnerar o gesto da violência juratística básica do que nós aplicamos o nosso direito penal. É, o que melhoria essa liberdade é que, quando nós vamos ter o nosso penal, não melhorar a lei de contabilidade, eu não posso conseguir. eu perigo, eu vou ter marchaitição do rosto, entre outro claro a lei que é isso, que não sei se, não se porque eu não sei se você deve, eu vou ter pressivo e quando você beauty, eu vou ter pressivo que é bom pela sequência de umâmica assim que só é o primeiro da lei de contabilidade. affirmando a lei que pensa sobre horas, quer dizer uma lei Council queria geririmetr기에 nesse tipo, é um acordo com relação com o ettr. houve uma agressão intensa, e isso é um argumento de análise que estou trazendo, como o que o público respondeu a todas as objeções da defesa, e como baixo também, quando o Código me contatou aos mínimos das argumentações do Ministério Público. E agora, os artes da lei também procuraram refutar aquela alegação do desligado, da construção, que ele já tem estudado, sempre foi ajudado no universo que vocês viram ontem, nos pareceram, e chegou, talvez não com a ciência, nossa potência, que os políticos que eles querem, que o público é explorado e somente. E o falado é verdade que a alegação de 10 milímetros é tão estranho, que a alegação de 10 milímetros de 50 milímetros de cada um, de verdade, de ouro, seja bacana e um desse seguro. E o afirma é essa liberação de 10 milímetros por si, porém, é menos um elemento de problema. Há uma, quantos momentos de construção de âmbito são definitivamente difíceis. Por exemplo, o seu vento é que a gente, que a gente já conhece a orienta, não pode ter um asterido benefício econômico, que é a administração legal, que é a administração legal da instituição financeira, nem a alternativa, posteriormente, a vontade de comunicar a origem localização de função da orientação que foi pegado por dentro do caminho. A questão mostra-se, perfeitamente, profissional no texto, a provisência frontânea, ou proposta, por exemplo, de dois elementos, que estão arranhados respostos sempre inconstitentes. Então, se que houve um impacto gerador, vamos dizer, tentar utilizar uma linguagem mais de direto evitário, que deu origem à sanção relativa à gestão clandienta, daquele primeiro momento dos empréstimos, irregulares. E depois, houve um segundo momento em que o lançato desse dinheiro foi utilizado para brilhar trocar as pessoas, com um outro vínculo com o banco, e sem que os nomes tenham comunicado as austeridades momentâneas. mas não falam, porque tanto aí, eu entendo que houve dois momentos, dois cortes geradores, e que, em tese, podem ter como consequência duas questões distintas. Aí, eu digo, há duas. Portanto, dois direitos com os tetelados, não é uma outra conduta, são diferentes. Enquanto que, na Lei nº 163, de 1988, o mediador de fome, protegeu a pregabilidade do sistema de formação nacional, e, por vários efeitos, interesses da comunidade de investidores, que, além da Lei nº 163, de 1998, de recubriu ainda a preservação da taxa pública, de forma imediata prática do delito antecedente, do benefício da horda econômica, da justiça e ainda do próprio sistema que mostrou. Portanto, que, se desenredou a constituição da justiça, não parece indigno a rolaça, como delito antecedente ou viabal de dinheiro, os crimes contra o sistema de formação nacional. Conforme se verifica, não houve, assim, qualquer incoerência do mediador, mas sim a intenção deliberada de impedir a utilização do proveito econômico ou o produto de crimes praticados indeterminados com a reformação nacional para o cometimento de outros termos das sequências. Como especificou, a bateria negada de crime, que, em seguida, a vaga nervosa foi amplamente provável. Portanto, para quem levou, ele adentrou, satisfatoriamente, a realização de misturados chacos sempre copiados da boca de classe entre 24 de 153 e 19 de 2004. Existem um voto com 88 pobres documentais, que eles serão especializados como loja, tanto estranho, e compreendam de nada mais, nada menos, 38 operações distintas, como se pensavam em vitórios, chacos, parcelados, em dinheiro vivo, mas que é formado e especializado o montante de 5 bilhões, 3,24 mil, 3,73 reais e 43 centavos. Eu não quero fazer nenhuma diferença, neste momento, se aqui nós temos concurso material, concurso formal, o concurso de milhares 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 de milhares. O que foi feito em milhares de 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 tão grícola, identificada tanto do estado de mercado, que não é possível crer sobre o que eu tenho em conta com a sistemática da petição. Por que eu tenho essa passada sem o conhecimento de um presidente que é a perradeira? Volto a dizer, é não admitido, é pouco prível, é a dirigência máxima do banco, das conhecências, possivelmente a rotina adequada pela instituição, e comandava em diminuando aqueles poderes de água e pela recorrente na agência situada na própria cidade que estudiava a instituição financeira. Ao tão claro, a prova amelalhada no VAIC, seja na fase extrajudicial, seja em juízo, indica que ela mantinha tanto relacionamento com a cuidado do banco de alegria, cujas empresas, OSM, PNB e PNA, eram, ao mesmo tempo, eram tanto infatadores e focos utilizados em supostas regulações de lavagem de ouro, o qual é a entrada terceira, sem qualquer relacionamento com o banco. Esse relacionamento, aliás, foi um apoiamento por meio de do estado, o voto sobre o tópico 5, que é a construção de coisas pobres e sua efetiva existência, portanto, não repetiria aqui. Pela CNDB2, não só que o tópico 5, que é a renda em sucesso, a doença pura de dinheiro, como também de sua carta e ilícita de publicação para o terceiro não correntista, na medida em que o bom tópico dele tem frutos empréstimos traduantes, conseguidos pelo próprio Banco Rural, as empresas do M&P e o BNF, os quais, por ter vezes, caracterizam crimes contra o sistema financeiro nacional, os exatos têm que atingir o primeiro texto da 1ª administração de impenso, mais também do outro. De fato, para o comentário em questão dúvidas sobre isso, que a conduta importada ao direito do Banco Rural, que, por exemplo, o segurador de impenso de agravos de capitais, não foi nada útil das tendências que estão financeiras para transformação de todos e de origem nesta em valores jurídicos, mas, sim, para responsabilizar tais recursos, do tipo de corrupção e treinamento da instituição financeira, onde outras dissimulações não só do seu destino final, mas das próprias apelações do senhor. Na primeira fase da medida central, medida sistemática, não é a palavra ainda no centro de lavagem, mas tem somente no clima de gestão produtiva. Com a ação de visitar os recursos previmentos dos imprensos, entre a lavagem de capitais, na modalidade em plástico, que estimulação da localização, distribuição e movimentação dos imprensos, os crimes praticados em decremento do sistema financeiro nacional. Carta Valdeiro tinha, portanto, pleno constatamento ao nível de cura de dinheiro, não só pela condição que acertava, mas por que acertava ativamente a condição de negócio comemorar o comércio rural, incluía contato distrente com os sócios das agências de publicidade comandado que marca o valor. Não se pode, senhor, por isso que ela sabia da lavagem de capitais e levado a ter que ter instituição bancária e dirigia. Essa sistemática, de tão constipa que era, chamava a questão de funcionais do banco, que de alguma forma, integravam essa engrenagem, conforme a questão do depoimento pessoal que foi tesoureiro da agência do Brasil e do Banco Federal, José Francisco Verde. O Banco Pantado, como nós veremos aqui, ele também não foi demonstrado, só com uma vez. a gente era uma mera festadinha, mas de engrenagem, com um lance do gerente aqui, que diz o seguinte, que nos dão a sua patricidade, que até aspas, que os vários sacos no Tóssio davam dentro da funeraria, pavos pelo depoente, que bem bom, bem bom, e historicamente recebia a ligação entre o Banco Federal e o Belo Horizonte, do Banco Federal e a Agência Sandéia, e ainda davam a cerca da possibilidade de que fossem pagos saques no valor de R$ 180 mil, para a empresa S&P, dentro de uma conta de Belo Horizonte. E essa obrigação é de aos poucos sentidos, que depois de lá, você tem o tesoureiro da agência do Banco Rural de Belo Horizonte, da agência sem droga, que às vezes tem um gerente geral, se caso engano, que o Belém chamasse Marcos, mas não consomem precisar o nome de gerente geral. E na maioria das vezes, que a candidata era feita, sendo que a operacionalização ocorria até dentro de uma autorização de saque, em que constava o nome da costora, que não destacar o dinheiro, e o número de teto da empresa S&P, bem, que é metida contra a agência da Assembleia do Banco Federal de Belo Horizonte, do Banco Geral e do Belo Horizonte, até dentro de saco. Então, com a entrega do numerário, o deto exigia que a pessoa que constava na autorização apresentasse a identidade original. Uma cópula anexada à autorização, que devia testar-se, e ainda custa-se no recebimento de dinheiro. O dinheiro, então, era entregue na sala do deto ex, na sala do deto ex, é uma fudoraria. Para o ônibus do domínio, com esse contigo, e logo a parte do seu início, vai só se tornar-se mais custoso e muito mais virtuoso. E o tempo que você está vendo, não é haver feito, aproximadamente, um saco por semana. No caso, o saco permaneceu em contato até a saída do deto ex de banco. E o que o problema são, entre dois sacos de mais de 100 mil reais, que, basicamente, é a esperança sistemática para a operacionalização do saco permanecia a mesma. Isto é, todos os que recebiam a identidade com o deto ex, também de suas identidades, bem como constavam no taxo do número de 750 mil reais. E, também, do gênero, isso é o ST, que, em geral, são obstáculos transformados em outros memórios, como menos, 50 e 100 mil reais. Então, a cada proação dessa, num impacto específico, em nome da testão, que eu sacaria aquela parte. Em geral, os valores vão redondos, 250, 100, 100, em vários casos, de 200 mil reais. que não se recorda de ter pago de alunos em perigo de 200 mil reais, de uma só pessoa, que, também, não se recorda de ter pago de alunos em perigo de 50 mil reais. É um fato aguçado a corrigidade do poente, que, realmente, se sentava de alguma coisa errada nesse depoimento, nesse procedimento, perdão. Fato que, não errou a conversar, que, então, os gerentes, um bom aberto, e, também, preferindo, que nunca, melhor corte, que, esses dois berentes, a forma de vir, que era, que era para o depoimento da lei e seu trabalho, já que estavam, sensualmente, atendendo solicitações da Assembleia, da Assembleia do Banco Rural de Beleza. E tantos gerentes, do rei, tantos gerentes, Lucas Lopes, que, em pleno, com os grandes bancos que acontecia, e, com o trabalho um pouco normal. E, também, com conhecimento, que os gerentes administrativos, que, além de tomar conhecimento de cada saco, fez a eventualmente a ausência de deterrentes. E, por exemplo, a transformação em outro prédio, o deterrentes levou em constação para sair do banco. Ele está funcionando com esse saco e saiu do banco. Ele tem levado a prestação para sair do banco. E, como de questão, ele vai pegar o saco de balão e já a sua agência também para fornecer o pagamento de R$ 19.000,00 para determinar a pessoa. A previsão é ele guardando o comportamento mesmo. Em dado momento, uma pessoa que forneceria essa calça de balão apareceu em avanço. Não existe até o deterrentes, indagando-o com cerca de, entre aspas, em comenda. E, como de retina, foi a troca da identidade dessa pessoa e, portanto, não chegou a comparar o nome do homem que se apresentou com o nome que está descrito no fato que enviado pela Assembleia. Resultado. Está bem, então, a pessoa errada, dos R$ 200.000,00. Esse saco é um valor de R$ 100.000,00. Por razão, então, a pessoa ficou desesperada. Um erro que foi descoberto, um erro. Depois tem o Raimundo Cardoso. O homem baixou a contabilização. Para tomar conhecimento, então, imediatamente, o presidente-geral da Agência Assembleia, o Guilherme Néstor Corva, não havendo acontecido, e isso disse que, depois, fica tranquilo, que poderia, toda a vida, um engano da empresa USP-MTB. Pouco tempo depois, recebendo a ação dos clientes, a empresa USP-MTB não reconhecer a pessoa que recebeu a contrapalada de depoente. A maior decidida recebendo a ligação de Marco Valério, foi, inclusive, chamar um depoimento em circo, dizendo que a pessoa que está correndo não era conhecida de um interlocutor, e que uma pessoa que realmente teve nem que a distribuída a contrapalada de R$ 20.000,00, e que estava dirigindo a audiência para pegar o dinheiro. E Marco Valério disse que também era por depoente de virar, e que não queria nem saber do pagamento que foi realizado em reuniamento. O depoente estava arrasado, se passando mal. Ele deixava atender de duas vezes outras milhações de Marco Valério, que falassem muito com depoente. E duas vezes depois, Marco Valério falou com o gerente Renato e César, o pensador disse ao depoente para ficar tranquilo. Ele tinha sido a própria secretário da USP-MTB, que colocou o nome da pessoa, e não comunicou ao Banco Rural de Belo Horizonte com a instituição. Essa vida sentiu um imestarismo. Mas considerou os gerentes Renato e César, que não aguentavam a mais trabalhar no banco, pois a pressão psicológica era imensa, em virtude das cidades pagamentos que constantemente eram feitas. E após esse ocorrido, a quadrastagem de pagamentos, eram alterações físicas, como pressão alta, humor alterado e medo de haver alguma coisa errada, que por fim, confira que todos os tracos estão deliramente identificados também os documentos, que foram empenhados ao artigo do Banco Rural, localizado em Belo Horizonte, que não se recorda. Pergunta do Banco Valor, na agência 177. Se o presidente vai ainda longe, eu estou usando esses documentos para mostrar como é que ocorriam as coisas neste banco. Outro mensagem referida à testemunha, que também é de novo, dependendo da testemunha, custa de investigação e policial. Está vendo a estudante, e a menor, por um, conversal, ficou com medo de ser envolvido, encaminhado, e o estudante, eu tenho isso. É o seguinte, na época, a testemunha foi muito grande, em cima de mim, eu tive um pagamento, né, de 20 mil reais, e depois a avança dos solicitores, pagamento perigoso, não era aquela pessoa, eu fiz o pagamento, mas o presidente foi outra pessoa, mas cabe outra pessoa, começou a ligar para mim, eu tenho o formato de Valério, então, eu não queria saber, eu tinha o dinheiro do ano e tal. Então, eu deduzi, então, o formato de Valério, eu estou contando especificando aqui, em juízo, que ele realmente pagou assim, nessa quantia de dinheiro, que ficou apitado, mas também teremos que simplesmente cumprir órgãos, e que hoje não é tribo, porque não era dele. E o tema da proposta nacional ainda, que os próprios colheiros, macros, valores, semanos, as cartelas, foram necessários em vários documentos, como as artes 102, artes 108, o governo 3, e que faz bem conta de que a forma que o tal de poder, não está por internet, não está por internet, não está por internet, mas também por internet, não está por internet, mas a política, que a verdade chegou a 55 milhões, ou os 45 milhões, e os 25 milhões, e os 25 reais, já tem que ser enfrentados no seu valor, conspiravelmente, superior ao conjuntório da própria demanda. Por essas razões, parece que, Mr. Presidente, comentaram dúvidas, de que o Sato Jardino, o dirigente máximo do Banco Rural, concorreu para ocultar a origem do destino final dos recursos, repassados a distintas pessoas indicadas por Marco Paoli, bem com por suas costas prepostas. assim a vindo, preocupou, a meu ver, inelitavelmente, a conduta despeita no artigo 1º, no texto da Lei 9.183, que, no 998, é como voto, por exemplo, a proposta, agora, que pedimos tudo, estou a extensão do voto, mas, como digo sempre, trata-se da vida de uma pessoa boa, e é possível que nós aqui, temos a certeza e a convicção, que não a fez, a maturidade, como também a autoria, segundo o recentemente provado do voto. A próxima conversão, portanto, quanto ao crime de lavagem de dinheiro, aparentemente, a repátria a dois. Ainda faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reis. Nessa lançaça aqui, a gente tem que estar atento. Estou perdendo. Mas, com relação ao salgado, como a gente fica tensa nas levas, assim, eu acho que a gente está apontado com muito relevante, eu acho que, se você quiser fazer um breve intervalo, eu depois detonarei, procurarei ser o maior objetivo possível, como nós falamos. Já falamos da Ayana, falamos da Neuza, exatamente, então nós temos ainda, que, mas, ministro Samarão, e outros que, eu, eu, como, como o Pablo, já estão, com as filhas, anunciados, eu tenho pessoas que podemos saltar, e fica um consentimento dos colegas, e das polandas, não perfeito. E abençoado de voto. Perfeito. Então, eu espero a discussão, por 30 minutos. Tchau. Tchau.